E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul, galera o vídeo de hoje tá top, hoje eu vou invadir a floresta nível 3 aí, e vamos com tudo galera, vamos pegar o boot que tiver lá, vamos tentar pegar tudo que tem direito lá galera, farmar e subir XP, beleza? Beleza? Sem medo da assombração galera, porque aqui nós somos carne de pescoço, então galera, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, deixa aí o like se você quiser dar o like claro, se inscreve no canal e ativa aquele sininho, beleza? Beleza? E aqui embaixo na descrição vai tá o grupo do Facebook, corre lá, adicione, vem fazer parte aqui do grupo do Tubarão, valeu? Galera, é o seguinte, a programação no canal, porque o YouTube não está ajudando, é às 12, às 16 e às 20 horas, corre e vem assistir o vídeo do Tubarão, tá galera? Galera, os vídeos de ontem foram muito fracos, se você não assistiu, dá essa moral assistindo lá, deixando aquele like maroto, beleza? E vamos agora pro nosso vídeo aqui, porque a gente, aqui é carne de pescoço, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui galera, que eu vou botar a parada aqui pra marcar aqui né, porque o Tubarão gosta de ficar antenado nas paradas aqui né galera, beleza? Vamos lá galera, vamos pro tudo lá, vou mostrar pra vocês como é que eu tô aqui ó, como é que eu tô galera, tô levando essas paradas aqui galera, tô levando essas paradas aqui porque vai aparecer boot lá e a gente vai massacrar o boot E eu tinha que ter enchido de... eu tinha que ter enchido ali hein galera, eu tinha que ter enchido ali a nossa vida ali, vamos pegar aqui esse... um barril aqui, barril de mel aqui, vamos pegar dois barril de mel aqui E vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que a gente tá aqui ó, vinte... vamos botar aqui pra encher aqui, beleza ó, sessenta e um, beleza ó, noventa e seis, cem por cento, tá? E depois a gente vê o lance da bebida, tá? O lance da bebida a gente vê aqui, vou jogar fora com essa parada, tá? Vou deixar aqui, vou jogar fora pra não atrapalhar a gente, vamos aqui ó, na floresta, nível três galera, vamos botar um correr aqui e vamos ver se a gente consegue aí, tá galera? Galera, eu vou zerar essa parada aqui galera, eu vou zerar essa floresta, mesmo que eu tenha que interromper o vídeo aqui, mas eu vou zerar essa floresta, beleza galera? É, só não com... só não vou matar aquelas peconas né cara, que aquelas peconas lá é chata pra diabo cara, é muito chata, tira muita vida e... Não vejo grande vantagem em matar ela, tá galera? Então vamos aqui pela ribeiradinha aqui ó, vamos lá, vamos... Farmando as paradinhas todinha aqui, a gente tem que ficar esperto galera, quando tiver morrendo, eu vou ter que sair do mapa, por quê galera? Por quê eu tô com... Ó galera, ó, o que que eu vou ter que fazer aqui galera? Tá de dia, não tá de dia? Eu acho que a gente não precisa da tocha cara, eu acho que a gente não precisa da tocha, vou fazer o seguinte, 34, 35, vou botar esse aqui no lugar da tocha e vou invertendo aqui ó, tá galera? Pra matar aqueles otários ali, a gente vai matando com essas paradas aqui, beleza? Se aparecer o boot, beleza, show, já era, já sapecamos ali ó, vamos pegar esse outro aqui por trás daqui ó, o lobão é um lobão galera, é um lobão boladão, beleza, show... Ih, já viu um grandão né galera, era pra ter pego o grandão primeiro, beleza, show, sapecou ele aí, ih rapá, que isso moleque, olha lá o joguinho de bora, hehehe, rapaz, show de bola, mas matamos ele... Rapaz, você cara, arrepia cara, fica a porra da mulher chorando malandro, fica uma porra da mulher chorando aqui nessa porra desse jogo aqui malandro, jogo do capiroto mesmo malandro, aí, hehehe, vamos lá, vamos lá, vamos comer aqui ó, belida, pra gente poder ficar full aqui, não pode dar mole aqui né galera, rapaz, é complicado, vem um boot aqui galera, 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 vem um boot aqui belida, show, rapaz, será que vai matar gente galera? Não vai matar não, matei ele primeiro moleque, matei ele primeiro, vamos comer, vamos comer aqui ó, dois bifão, show, rapaz, olha isso, olha o que ele tem pra gente galera, olha o que ele tem pra gente, vou deixar essas paradas aqui por enquanto galera, vou deixar essas paradas aqui por enquanto, rapaz, aí, é muito complicado esse jogo aqui galera, esse jogo aqui é carne de pescoço malandro, tu não pode dar um vacilo galera, Não pode dar um vacilo, vamos pegar esse barrilzão aqui galera, vamos pegar esse barrilzão aqui, vamos comer aqui, show, show de bola, é galera, vamos pegar logo aquele candango ali, não pode dar um mole galera, um mole, beleza, pega esse ursão aí, pensei que eu matava ele cara, não mato ele, ele é brabo malandro, esse daqui é carne de pescoço mesmo, beleza, ah, tá vindo outro boot galera, Ah não, é o urso, urso, urso do cabelo duro, sapeca ele aí, show, beleza, matamos ele, cara, vamos pegar logo esse aqui por trás aqui galera, tem dois aqui galera, qual que a gente pega tá, qual que a gente pega, se é o ursão, Ah, tem mole mano, tem mole, tem mole, porque a gente tá chegando pertinho ali, ia dar pra poder fazer a parada aqui ó, beleza, beleza, o que a gente vai fazer aqui galera ó, vamos comer essa parada aqui ó, vamos comer um bifão, um bifão aqui, show, Completou aí, vai completar, o bifão vai completar, tá galera, o bifão vai completar, show, ah, cara, vocês tão ouvindo isso cara, porra, ficou a mulher chorar mingando aí no fundo cara, cara, não dá cara, a gente vai ter que trocar com essa parada aqui, tá galera, vamos ter que trocar essa parada aqui, beleza, Ih, moleque, tão me matando geral hein galera, vamos deixar só boot aqui hein galera, vamos deixar só boot aqui, me desafiaram, me desafiaram a menina aí, me desafiou, esqueci o nome dela, desculpa, mas deixa no comentário aí você que ela vai, eu tenho certeza que ela vai assistir o vídeo aí, você me desafiou, então, se liga que eu vou zerar essa parada aqui, tá, eu vou zerar, pode ter certeza hein, eu vou zerar a floresta 3 aqui, vou matar todos os monstros que tem aqui, tá, beleza, show, caiu aí ó, vamos pegar logo aquele outro ali ó, aproveitar que tá de dia né galera, aproveitar que tá de dia e não tem a bruxa, tá, beleza, show, já era, subimos de nível galera, hahaha, moleque, tão sinistro, tão sinistro galera, tão sinistro, pega ele ali ó, beleza, 3 porradinha, tá bonito, tão matando geral mesmo galera, tão matando geral, já era, vamos pegar aqui a roupa desse candango aqui galera, cadê? Vamos pegar a roupa desse candango aqui, acho que tá pra cá hein galera, eu esqueci onde que eu matei ele cara, eu esqueci ó, tá pra cá aqui assim galera, tá aqui assim ó, vamos pegar a roupa dele galera, vamos pegar a roupa dele, ih apá, não tem ó, não tem o que eu quero galera, não tem o que eu quero ó, quero luva, vamos ver se tem luva, vamos ver se tem luva, pô sacanagem hein, sacanagem, não tem luva aqui hein galera, beleza, vamos pegar aqui ó, bolso, é a mulher, rapaz, medão e bagulho cara, pega aí, pega aí, cara esse jogo arrepia malandro, esse jogo arrepia malandro, veio dois galera, veio dois, ah mas veio dois fraquinhos galera, veio dois fraquinhos aqui, show, show, galera não vou me preocupar com o boot tá galera, não vou me preocupar com o boot agora, valeu, ai, veio esse lobão aqui galera, beleza, show, caraca, veio a tecona, putz grilo galera, veio a tecona galera, vamos sair do mapa aqui pra ver se ela some, tá galera, rapaz, esse jogo aqui é sinistro galera, esse jogo aqui é sinistro, vamos comer aqui, beleza, vamos comer mais um aqui tá galera, tomara que a tecona tenha metido o pé, vamos botar um entrar aqui, rapaz, medonho mesmo esse jogo hein galera, medonho, a gente tem que distrair a tecona ali pra gente poder farmar tudo que tem direito aqui tá galera, antes que escureça hein, antes que escureça, ela ali ó, eu quero saber cara, ó, pelo menos distraímos um outro, um palhaço aqui galera, beleza, beleza, aqui a gente já mata ele, beleza, show, já era, beleza, eu quero ver aqui galera, eu acho que dá pra matar ela, tá galera, eu acho que dá pra matar ela, quer ver como eu vou matar ela, vai ser assim ó, ó, ai, acertou, caraca, tirou 34 galera, tirou 34, essa, essa vai ser a estratégia que eu vou matar ela, vocês vão ver só, caraca, acertou galera, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo começar a parada aqui né galera, beleza, acho que esse, 58, eu vou botar esse aqui galera, esse aqui, isso mesmo, que esse aqui acho que pega mais distante e ela não acerta, e a pecona não acerta a gente, tá galera, é uma estratégia aí que pode ser uma boa, tá, é uma estratégia que pode ser uma boa aí pra gente, beleza, matar esse especão aqui ó, vamo lá, vamo lá, abaixadinho aqui ó, abaixadinho ó, vamo ver aqui ó, vamo ver pra cá ó, ó, ah, não acertou, viu galera, não acertou aqui, show de bola, tinha que ter uma paradinha aqui ó, beleza, 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 essa aqui é a estratégia pra gente poder matar, volta, vai, tem que ter paciência tá galera, essa é uma estratégia aqui que eu achei aqui que dá pra matar ela, tá, vamo ver aí ó, o espadão nas costas dela, tá vendo, hum, muito top galera, muito top mesmo, cadê ó, tá ali, será, ó, ó ela ali ó, galera, ó, ó ela ali, já ficou virado pra cá, ó, chamei as duas tá galera, chamei as duas, mas eu vou matar ela cara, pode ter certeza que eu vou matar ela aqui assim hein galera, vou matar essa aqui assim, vou encerrar o vídeo, depois eu falo tudo que tem direito aqui, tá galera, vou servir aí, eu acho que é KK, negócio assim, o nome da menina tá, desculpa tá, que eu esqueci teu nome, tá, mas, cadê, vamo ver, agora ela tá de frente pra cá tá galera, ela tá de frente pra cá, mas você sabe, você sabe de quem que eu tô falando né, beleza, beleza, vamo matar ela aqui galera, vamo matar ela e vamo, depois que eu matar ela eu sossego, beleza, olha isso galera, ó, ó, uuuh, era pra mim ter dado mais um aqui ó, aaaaaaah, ha 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 ha, moleque, ô porra, que porra é aquela ali galera, ó galera, ó galera, ó, vamo ver o que que tem aqui pra gente aqui ó, já era, caiu aqui, vamo ver esse caixote aqui galera, tá bonito aqui a parada pra gente hein, tá bonito, tô curtindo, tô curtindo, comem uma paradinha aqui ó, show, show de bola, vamo ver aqui ó, vamo ver essa outra aqui ó, o que que é aquilo ali ó, vamo ver, é um urso galera, é um urso, é um urso, beleza, show, vamo botar aqui essa parada aqui tá, vamo lá, vamo sapecar ele aí ó, beleza, 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 esses dois aqui tá, tá segurando aqui é o que galera, tá segurando aqui é o que hein, vamo ver, será que é a pecona aqui ó, é a outra pecona, cavaleiro amaldiçoado, e o de cá é qual? O de cá é fraquinho galera, o de cá é fraquinho, beleza, show, vou trocar essa parada aqui galera, vou matar os dois tá galera, eu vou matar os dois aqui com essa parada aqui, é questão, aaaaaaah, não, tuba, que mole hein, porra, eu vou matar os dois, só vou encerrar o vídeo depois que eu matar os dois tá galera, haha, desafio aí, o desafio tá feito, tá, show de bola, vamo lá, vamo com minha, vamo, 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 tomo com 91, é, tomo com 91, beleza, show, e cadê, vamo botar um entrar aqui, é muito, cara, eu não sei nem o que eu farmar ali, tá galera, na moral, não sei nem o que eu vou farmar ali, beleza, o bom é que você volta de onde você saiu né galera, ó, o bom é esse, que você volta de onde você saiu, beleza, vamo lá, vamo, vamo, vamo pegar ela aí ó, ai, que sorte hein galera, que sorte, opa, não, tuba, não dá esse remolho, só falta esse, cavaleira amaldiçoada aí galera, beleza, show, hi, 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 moleque, aí tá fácil, malandro, haha, rapidinho a Kephi vai tirar essa, essa estratégia aí galera, rapidinho a Kephi vai tirar essa estratégia, beleza, eu sei que tem muita gente que não sabe como fazer isso, tá galera, mas é essa parada aí, beleza, vamo lá, vamo lá, vamo dar mais uma ali nele ali, cara, grande truque pra matar os cavaleiros cara, muito top mesmo, tá ali, ele ali ó, vamo por aqui ó, por trás dele ali, beleza, show, show de bola ó, vamo lá, uuuu, 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 caraca moleque, show, show de bola, vamo abrir todos os caixotes aqui, e depois eu vou pegar as paradas aqui, tá galera, hahaha, olha isso aí ó, show, abre seu outro caixote aqui, caraca, muita coisa galera, muita coisa mesmo, depois eu vou farmar essa parada aqui, vou encerrar o vídeo aí ó, nós pegamos aí ó galera, matamos geral, tá, matamos geral mesmo, beleza, olha isso aí ó, todo mundo caído galera, todo mundo caído, todo mundo caído, todo mundo caído, todo mundo caído,